Fala galera, sejam todos bem-vindos ao Projeto 21 Vídeos e nós estamos no nosso quarto vídeo. Tem sido super bacana, super alegre, super animador, super inspirador ver que as pessoas abraçaram esse projeto, estão construindo seus conteúdos mesmo com medo, com incerteza, com dificuldades diante da câmera. Eu me sinto muito feliz e sinceramente, o momento de tudo isso é receber o vídeo de vocês. Então, o canal já está rodando, desafio Projeto 21. Vai lá no YouTube, se inscreve, ativa o sininho das notificações e você que está assistindo o vídeo pode participar. É só entrar em contato com a gente, tem lá o nosso e-mail, fala que você quer participar, eu vou te chamar no WhatsApp, vou te explicar as regras e eu tenho certeza que você vai adorar participar desse projeto, mandar o seu vídeo e gravar o seu conteúdo. No tema de hoje eu queria falar para vocês sobre alimente a sua mente. E aí eu vou dar um exemplo e eu não quero que vocês me interpretem mal, mas eu quero que vocês pensem sobre isso. Normalmente quando você encontra alguém que tem um quadro de depressão, eu já tive na família, já tive amigos e em determinado momento eu já passei por isso também. Quando você começa a conversar com alguém que está depressivo, a pessoa responde exatamente para você assim, não, eu sei que eu estou depressivo, sabe por quê? Eu estava lendo sobre depressão e aí eu vi que a depressão faz com que você não tenha vontade de comer, com que você não tenha vontade de sair do quarto, você tem vontade, mas você não tem força. Então você só quer ficar no quarto, você não quer sair para tomar banho, você não quer trocar de roupa. Olha só, a pessoa que tem um quadro depressivo, ela foi alimentar a mente dela para saber quais são os estímulos de estar depressivo. Então ela leu aquilo, pega aquilo como verdade e traz para ela e quando você vai tentar convencer ela, ela fala, não, eu li sobre isso, eu estou exatamente com isso. Mas eu queria propor um seguinte exemplo. Se essa pessoa que tem depressão, em vez de ler sobre o quadro depressivo, se ela lesse sobre como sair da depressão, arrumar uma atividade física, mudar o ambiente, colocar novas rotinas, conhecer pessoas novas, acordar, tomar um banho, ouvir música, será que ela não teria resposta para sair da depressão? E eu não estou falando aqui se é uma coisa grave ou não grave, Eu só estou te falando que nos últimos anos temos o poder de alimentar a nossa mente com aquilo que a gente quer. E eu pergunto para você, com o que você vem alimentando a sua mente ultimamente? Eu fiz questão de gravar esse vídeo hoje aqui no meu quarto. Isso que está aqui no fundo é a parede do meu quarto. Então aqui, deixa eu mostrar para vocês. Aqui é a minha cama, ok? E ali é a parede do meu quarto. Em janeiro de 2019, eu decidi listar tudo o que eu queria que acontecesse. Deixa eu pôr mais para cá. E está lá anotado todas as metas que eu queria. Lá em cima está desenvolver o maior treinamento de motivação, ali a primeira palestra, o título de residência, aqui é a frase que eu sigo, que é eu não espero por nada, eu faço acontecer. Mais para cá, eu tenho treinar cinco vezes por semana, e aqui encontrar 12 novos clientes. Ali uma foto da minha família, aqui viajar ao Brasil, mas não coloquei data, porque sabia que esse ano ia ser difícil, poupar 20% dos meus recebimentos. Isso para mim serve como alimento. Eu olho isso e luto todos os dias para que essas metas aconteçam. E a minha sugestão é, defina o que é importante para você. É carreira? Estuda sobre carreira. É família? Estuda sobre família. É dinheiro? Estuda como ganhar dinheiro, como guardar dinheiro. Você determina o input e o output que está aqui no seu cérebro. A entrada e a saída da informação. Você deve ter alguém na família que adora assistir noticiário. E quando você vai sair à noite, vai para uma festa, a pessoa vira e fala, ó, toma cuidado, eu vi no noticiário que eles estão roubando o carro desse aí. Ó, esse relógio é perigoso. Ó, essa roupa. Então a pessoa se alimenta daquilo. E torna aquilo como verdade. Então alimente a sua mente com coisas positivas. Com coisas que te façam bem. Eu, Rodolfo, tiro base por Tony Robbins, Brian Trace, que é o pai do coach. E tudo está ligado à motivação, a incentivo, à lei da atração. Eu estudo tudo isso. Eu alimento a minha mente com aquilo que eu acredito ser a minha verdade e como pode mudar a minha vida, da minha família e de todas as pessoas que estão ao meu redor. Então meu convite é, descubra sobre o que você quer crescer, sobre o que você quer desenvolver e simplesmente alimente a sua mente. Esse é o vídeo de número 4 do desafio 21 Vídeos. Eu espero vocês amanhã. Tamo junto, ótimo dia e vamos que vamos. Rodolfo Torres, direto de Portugal, idealizador do projeto 21 Vídeos. Vem participar com a gente.